Mais um Manhã do Rony no Ar. E eu começo essa segunda-feira com uma notícia que me deixou bastante triste. Na verdade, não a mim. O Brasil inteiro. Palmirinha, a vovó mais querida do país, nos deixou ontem, 7 de maio, às 11h20 da manhã, em decorrência de um agravamento de problemas renais. Palmirinha tinha 91 anos. Ela seguia internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril. Bom, Palmirinha atuou durante décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta, na TV fechada. E ao longo da carreira, ela passou por emissoras como Band, Record, TV Gazeta. E nos últimos anos, também fez sucesso nas redes sociais. O que eu posso falar da Palmirinha? Do seu jeito simples, cativante, de apresentar suas receitas. Foi isso que possibilitou ganhar uma legião de fãs. Amiguinhas e amiguinhos, como ela chamava. Ela marcou diversas gerações e, sem dúvida, será para sempre lembrada. Palmirinha deixa três filhas, seis netos, seis bisnetos. E nós, aqui no Manhã do Rony, deixamos aqui os nossos sinceros sentimentos para seus familiares, seus amigos. E eu, lamentando muito, que uma vez por mês, pelo menos, ela mandava para a minha casa um doce de laranja da terra, que só ela sabia fazer. Vai em paz, Palmirinha. E aí E aí E aí E aí